Amados irmãos, em primeiro lugar eu agradeço a Deus, por aquilo que Deus fez na nossa vida, aleluia. Vou relatar um pouquinho para os irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, nós não podemos deixar de falar o que Deus faz na nossa vida, aleluia. A grandeza de Deus é muito grande, você que pensa que Deus não tem poder, fica tranquilo e creia que Ele tem poder sim, irmãos, amém? Para operar em nossas vidas, aleluia. Eu vim há tempo já, anos já, fazendo acompanhamento médico, aleluia. E, irmãos, e ali, eu não sei, eu creio que o Senhor, Ele queria que a gente passasse porque a gente passou. Por isso que eu digo para você, quando você passar por um processo diante de Deus, glorifique ao Senhor porque é a vontade do Senhor, amém? E ali, amados irmãos, eu tive até laje, fazendo alguns exames, aleluia. E o médico dizia assim, o Senhor não tem nada no coração e eu estava bastante ruim, bastante doente. Aí, amados irmãos, para nós resumir um pouco, eu antes de vir para a convenção, me deu umas crises, eu, Alô Jesus, ali na minha casa e eu pensei assim para mim, Alô Jesus, quando o pastor nos informou para nós aderirmos o grupo de pastorado, eu fiquei bastante preocupado porque não é uma coisa muito simples, irmãos, isso é algo, uma responsabilidade muito grande, né? Aleluia. Não é simplesmente você, Alô Jesus, ter uma credencial de pastor, enfim, Alô Jesus, a responsabilidade é muito maior do que isso, né? E a gente começou a ficar preocupado e orando a Deus e aquilo começou a afetar um pouco mais. Aleluia. Eu me lembro que eu nem, eu, quando almoçava, irmãos, eu passava mal já, estava passando mal. E, Alô Jesus, antes de nós iremos para cá, eu passei umas crises bem ruins, a minha esposa disse, você vai matar nós tudo na direção, irmão Mário. Eu disse, não, nós vamos em paz, porque eu fiz um propósito com Deus. Eu disse bem assim para o Senhor antes de sair de casa, Senhor, se é para ungir, vai ser ungido, se não é, me interna antes. Era meu propósito com Deus. Se fosse de Deus, era para ungir, se não, era para internar antes. Eu vim aqui, fiquei aqui num aposento aí, e no domingo à tarde, à noite era unção, eu passei muito mal. Não falei nada para ninguém, fiquei bem quieto, nada para ninguém. Aqui, eu vim aqui, parei ali, eu pensei, se eu desmaiar lá, amém, Deus sabe, mas eu vou, Alô Jesus, cumprir com aquilo que Deus quer. Aleluia. E quando eu fui para casa, na quarta-feira, nós temos o programa Despertar aí lá também, do meio-dia e 15 a 1h15, eu sentei no estúdio para fazer o programa Despertar e comecei a ficar ruim, comecei a ficar mal. E aí eu liguei para o presbito lá, que é o tesoureiro do campo, meu irmão, o senhor faz o programa daí, que eu não posso, eu vou internar agora. Eu sabia que eu ia internar, aleluia. Louvado seja Deus. E ali, amados irmãos, fui lá para o hospital à tarde, quarta-feira à tarde, era meio-dia, era 5 horas, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. E eu entrei naquele hospital, antes os médicos cardiologistas, eles me deram um comprimidinho pequenininho assim, ele dizia assim, seu Mário, quando doeu o peito, o senhor põe um comprimidinho desse embaixo da língua, que vai passar dor. Aleluia. Quem já usou esse comprimido aí? Já usou? Aquela quarta-feira, eu fui no hospital, eu coloquei oito debaixo da língua. Não adiantou. Aí eles tinham tirado sangue. Era umas 5 horas, quase 5 horas da tarde, eu me encostei, passou num canto, na parede, eu disse, eu vou morrer aqui, senhor. Se é agora que é para me morrer, eu vou morrer. Aquilo começou a apertar muito grande a dor no peito. Muito grande a dor. E ali, irmãos, vieram correndo dois ou três enfermeiros, me levaram para uma maca, me colocaram numa maca e disseram assim para mim, você vai ter que ir urgente para caçador. Ali tem o Instituto do Coração. Vai ter que ir urgente. Quando me deitaram na maca, eu me apaguei. Comecei a suar frio, muito frio, suar frio. E aí eu comecei a me apagar. Louvado seja Deus. E aquilo começou a ficar muito ruim, irmãos, ruim. Eu disse, eu estou morrendo. Aí me reanimaram, colocaram remédio, sei lá o que fizeram. E voltei novamente. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí me colocaram na ambulância. Antes de chegar em caçador, lá me fui eu de novo, dentro da ambulância. Só levantei a mão para o ambulância. O que houve? Me reanimaram novamente. Cheguei no hospital, amados irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu só dizia assim, Jesus, eu estou nas tuas mãos, Jesus. A hora que o Senhor quer que eu veja o Senhor face a face, estou aqui, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Cheguei no hospital, irmãos. Aleluia. Novamente, quando entrei no hospital, fui de novo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali me medicaram. Um outro dia, eu fui fazer o cateterismo. Para ver o que tinha no coração. Eles põem uma... Eles põem uma camerazinha aqui, pastor. E o médico que fez o cateter, ele disse assim, É o único exame que existe, que mostra o que tem no coração. Não existe outro exame externo que mostra o que tem. Eu fiz todos e nada mostrou. Aleluia. E quando ele fez, aí eu fui para a UTI. Depois que estava pronto, eu disse, ele está bom, está pronto. Aí eu fui para a UTI de novo. Louvado seja Deus. E lá na UTI, meus irmãos, eu lutei muito com demônios. Muito, muito, muito com demônios. Irmãos, muitas gargalhadas e dizia assim, Tu não vais sair vivo dessa. E a voz do Senhor dizia, A coroa é para os que vencerem. Louvado seja Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. E naquele momento, naquela UTI, Aleluia. Quando eu cheguei na UTI, eu apaguei de novo. Fui embora de novo. E ali naquela apagada ali, veio o pastor Demar. Aleluia. Jesus chegou em mim. Pato Senhor, meu Mário. Pato Senhor, como é que você está? Estou bom, pastor. Aleluia. Na visão. Eu disse, antes do Senhor falar alguma coisa, pastor. Eu quero pedir autorização para o Senhor para reabrir Curitibanos novamente. Tinha uma igreja muito grande lá com orquestra, pastor. Naquela cidade. Aí o pastor Demar disse, Amém, meu Mário. Toca o barco. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Na visão. Aleluia. E nesta mesma visão, eu coloquei a mão sobre a cabeça de uma pessoa, de um, sei lá, um ser. Uma boca muito grande, cheia de dentes. E dava gargalhada e dizia, Tu não vai sair vivo dessa. E dava gargalhada. E eu orava, orava, orava. Quando aquilo chegou no chão, se desfez e daqui a pouco se refez de novo. E dava gargalhada e foi embora, meus irmãos. Aleluia. E o Senhor dizia assim, Aleluia, para mim, naquela visão, Pregue a minha palavra. Pregue a minha palavra. Pregue a minha palavra. Lá, basurianda. Aleluia. Louvado seja Deus. A coroa é para aqueles que venceram. Pregue a minha palavra. Aleluia. Senhor, palavra. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Amados irmãos, foi uma guerra muito grande. Uma batalha, meus irmãos. A lua é serrinhada, como diz o gaúcho. Mas glória a Deus. O maior venceu, meus irmãos. Amém? Aleluia. E quando eu voltei novamente ali na UTI, Aleluia. Louvado seja Deus. Eu, momento nenhum. O Senhor é minha testemunha. Momento nenhum que eu pensei em medo. Em medo de passar por cirurgia. Medo de morrer. Nem um minuto. Nem um segundo. Eu só dizia, Se é a vontade do Senhor eu ver ele hoje ou amanhã, eu quero ver ele. Aleluia. Louvado seja Deus. E ali, amados irmãos, quando eu voltei novamente naquela UTI, chegou o médico cirurgião e o que fez o catéter. Um papel bem grande. Na mão. E pararam os dois de braço cruzado com o papel. Me olhando e disseram assim, Ô, seu Mário, o negócio está difícil. Só um milagre de Deus. Só um milagre de Deus. Aleluia. Está difícil. Está difícil. Está difícil. Mas, aleluia, nós também cremos em milagre. O médico falou. Bendito é o nome do Senhor. Aí foi que eu disse para o médico. Eu disse, Doutor, pode pôr a mão, que Deus vai pôr a mão sobre a sua mão, e Deus vai dar vitória. Pode pôr. Ele deu um sorriso e disse, Isso aí, seu Mário. Pensamento positivo. Eu disse, sim, senhor. Porque, aleluia, eu sei o Deus que eu sirvo. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque o senhor já tinha me mostrado a visão com o pastor Demar. Amém? Ele já tinha autorizado fazer a obra de Deus. É porque o senhor vai dar vitória. Amém, irmãos? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, o diabo sempre lutando. Ele nunca vai deixar de lutar. A pessoa pode estar, aleluia, nos últimos suspiros da sua vida para morrer, para ir para o céu. O diabo ainda está lutando para tirar aquela alma. Mas não, aleluia, dê lugar para ele. Não ceda para ele. Fica firme com ele. Amém? Firme que ele vai dar vitória. O senhor vai dar vitória. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. E, amados irmãos, aleluia. E o diabo dando gargalhada e dizia, tu não vais sair vivo dessa. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Mas o Senhor do lado dizendo, a coroa é para quem vencer. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Eu não pensava em outra coisa, senão ver Jesus, irmãos. Amém? Aleluia. A situação estava bastante difícil. Mas, aleluia. Louvado seja Deus. A minha esperança era Cristo, irmãos. Amém? Sempre foi Cristo. Aleluia. E ali, irmãos, eu saí da UTI. E aí o médico disse assim, quinta-feira você vai passar pela cirurgia. Aí me levaram para o quarto. Já era quarta-feira, quinta-feira. Na outra quinta era eu passar. Aí ele veio outro dia e disse, você não vai passar pela cirurgia quinta-feira. Você vai esperar para a outra quinta. E eu fiquei no quarto, ali, Aleluia Jesus, esperando a oportunidade. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vendo as situações ali, terríveis. Aleluias. E o diabo sempre, Aleluia Jesus, tentando desanimar, meus irmãos. Sempre tentando desanimar. Mas eu sempre pensava assim para mim, eu sirvo o Deus vivo, o Deus que tem poder. Se eu estou aqui, é porque Ele quer que eu esteja aqui. Aleluia. Sabe o que Deus me falou naquela visão ainda, que eu estava na UTI? O Senhor disse, meu ser, eu não precisava passar você por aqui. Eu estou passando você por aqui, porque os que estão do teu lado, para eles crerem que eu estou na tua vida. Aleluia. Precisa ficar os sinais da minha pessoa na tua vida. Para que eles vejam que eu sou na tua vida. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo de nada, Aleluia. É o Senhor te provando, mas Ele vai dar aprovação na tua vida. Amém? Louvado é o nome do Senhor, Aleluia. E eu glorificava o Senhor, amados. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos resumir um pouco. Chegou o dia para fazer a cirurgia. Louvado seja Deus. Irmãos, aí, Aleluia Jesus veio o médico e as enfermeiras orientaram a gente. Ele disse assim, a enfermeira disse, Seu Márcio, você vai ficar amarrado. Depois que você vai fazer a cirurgia, você vai estar na cama da UTI e você vai estar amarrado. É por causa do entubamento e muitas coisas que você vai ter por causa da cirurgia. Eu disse, não tem problema, não. Obrigado pela informação. Aleluia. Eu fui para a mesa da cirurgia, duas horas antes, prepararam. Aleluia Jesus, louvado seja Deus. E eu pensava para mim, irmãos, né? Aleluia Jesus, assim. Aleluia Jesus, eu pensava bem assim para mim. Louvado seja Deus. Eu vou continuar fazendo a obra de Deus, porque o pastor Ademar me autorizou a abrir a igreja. Logo nós vamos abrir a igreja lá, viu, irmãos? Logo, logo. E eu pensava para mim assim. Aleluia Jesus, tudo vai dar certo, porque o Senhor já falou. Nós temos que crer naquilo que Deus fala com nós, irmãos. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Quando eu fui para a mesa da cirurgia, me amarraram lá tudo, eu só vi uma seringuinha chegar assim, ó. Aleluia Jesus, chegou uma seringuinha assim no acesso que eu tinha no meu corpo. Aleluia, chegou a seringuinha, eu acordei só no outro dia, viu, irmãos? A cirurgia durou seis horas. Eu tenho aqui no celular o diagnóstico do médico. Três válvulas principais entupidas, três. E mais três veias pequenas que distribuem sangue. Aleluia, louvado seja Deus. É bastante... O médico, ele ficou apavorado quando ele viu isso. Aleluia. Mas eu digo para você nesta noite, uma veia, ou três, ou quatro entupidas, para Deus é a mesma coisa. Para Deus é a mesma coisa. Amém, irmãos, Aleluia? O negócio é crer no Senhor. Amém? Aleluia. E aí, eu, Aleluia Jesus, acordei depois lá na UTI. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não vi a foto. Minha família tirou a foto, eu lá, desacordado. Louvado seja Deus. Eu só vi um dia, eu não quis mais ver. Aleluia, Jesus. E aí, eu estava na UTI novamente. E aí, tentaram me acordar, eu acordava e voltava. Caía. Louvado seja Deus. E você não sente nada na hora da cirurgia. Nada, nada. Irmãos, eles tiram o coração para fora e colocam as veias de uma máquina para circular o sangue. Ai, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você e para mim e para todos. Sabe o que nós somos? Nada. Nada. Nós só somos alguma coisa, estamos respirando, caminhando e tem saúde. Aleluia, glória e o nome do Senhor. Caiu lá, meus irmãos. Não é nada. Nada. Aí, eu me acordei. Tinha dois tubos aqui de dreno. Minha barriga aqui. E quando eu me acordei na UTI, me acordei mesmo, tentei levantar a minha perna, doeu. Bastante. E eu só dei uma olhadinha assim, aquele negócio cortado de cima e embaixo. Mas está bom. Vamos lá. Outro dia, chegou o médico. Ele disse, seu Mário, respira fundo. Puxa a respiração e segura. Puxou aquele cano para fora daqui, amarrou, puxou o outro lado, amarrou. E aí, tinha um eletrodo aqui, bastou. Bem no meio do peito aqui. Eles abrem o peito aqui, com a maquita, viu, irmãos? Uma maquitinha. Quem é pedreiro aí? Aquela maquitinha ali, passa aqui, corta o osso aqui. Aí, tinha um eletrodo aqui, assim. Ele disse assim, só um pouquinho, respira, puxa fundo, segura. Puxou aquele arame para fora. Louvado seja Deus. Nós só somos alguma coisa quando nós estamos caminhando e respiramos. Temos a saúde na nossa vida, amém? Louvado seja Deus. Não queira ser alguma coisa, não, né? Não queira ser alguma coisa. Não é nada, não. O homem não é nada, não. Aleluia. Louvado seja Deus. E ali, amados irmãos, Aleluia. Começou o processo de novo. Aleluia Jesus. O diabo lutando, porque ele não queria. Aleluia Jesus. Aleluia Jesus. Louvado seja Deus. Ele queria nos ver mortos, irmãos. O diabo nos queria ver mortos. Por quê? Por causa da obra de Deus. Sabe por que ele luta contigo? É porque você é fiel a Deus. Amém? Você procura ser fiel a Deus. É por isso. Aleluia. Louvado seja Deus. E ali, amados irmãos, deixa eu resumir para os irmãos aqui. Louvado seja Deus. E ali, eu fiquei 22 dias no hospital. O último dia, 31 de janeiro. 31 de janeiro. Era a minha alta. De manhã cedo, alguém chegou e colocou um remédio no soro. Aquele negócio do soro lá. Colocou um remédio. E eu comecei a ficar mal. Mal. Sabe o que é mal, irmãos? Eu olhava para a janela assim e não via a janela. Eu via uma boca gargalhando e dizendo, eu te falei que tu não vai sair vivo dessa? E dava a gargalhada. Irmãos, mal. Muito mal eu fiquei. Aleluia. Chegou o ponto, sentei na cama, minha esposa do lado, sentei na cama e eu achei que ia cair. De tão mal que eu estava. Ela disse, mas tu não está bem. Eu disse, se chama enfermeiro. Quando ela foi chamar a enfermaria. Veio a enfermaria, olhou. Mas esse remédio aqui não era para esse homem. Louvado seja Deus. E o diabo deu uma gargalhada e disse, eu falei. Eu olhava para a janela assim. O diabo dava a gargalhada e dizia, eu falei que tu não vai sair vivo dessa. Quando eles trancaram aquele remédio, aquela coisa ali, irmãos. A luz de Jesus começou a baixar o remédio no meu corpo. E eu comecei a ficar bom. Eu olhei para a janela. O senhor ali na janela disse, a coroa é para quem vencer, meu servo. Aleluia. Alabassuricanda. Aleluia. Meu irmão, minha irmã. Não ceda para o inimigo. Fica firme. Aleluia. Porque Deus vai te dar vitória. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aí o médico entrou, brincou comigo ainda. Que aí a minha esposa abriu uma calça de cima e embaixo. Por causa da cirurgia aqui da perna. Deixa eu falar uma coisinha para os irmãos. Aleluia, Jesus. Eles abriram aqui da virilha até o tornozelo. Para tirar as veias para colocar aqui. Colocaram outra veia, irmão Mario, no lugar? Não. Deus faz tudo certinho. Se um de vocês precisar fazer a mesma cirurgia, vai fazer tirar a tua veia. Essa veia está sobrando. Deus já fez sobrando. O médico disse assim, tem a veia das pernas, tem do braço, tem do pescoço e tem da virilha. Se precisar, aleluia. Deus já faz tudo projetado. Deus é sábio, meus irmãos. Amém? Amém? E aí, meus irmãos, louvado seja Deus. Aleluia. Sessenta dias dormir assim, ó. Para levantar, alguém tem que levantar. Ajudar a levantar. Louvado seja Deus. E sabe, pastor, você que prega todo dia, né? No campo, você está todo dia aqui, ali, lá, na casa, visita, culto nas casas, culto na igreja, e corre para cá e para lá. E você ficar ali dentro de casa. Sessenta dias. Aí foi dia três de março. Quantos dias dá isso? Vinte e oito dias, vinte e cinco dias, vinte e oito dias. É mais ou menos vinte e oito dias. Dia dois de março. E aí, dia dezesseis de março, era o congresso dos jovens. Aí o senhor, do sábado à noite, falou para mim, desça amanhã lá, na reunião, e aconselha os jovens. O diabo não conseguiu tocar na tua vida, ele está tocando no jovem. Vai lá e fala com os jovens. Aleluia. Louvado é o nome do senhor. Fomos lá, fizemos uma reunião com o pastor Altair, irmão. Deus abençoou tanto, que dia dezesseis foi o dia do congresso dos jovens. Eu chorei de alegria, porque Deus pôs a mão e Deus deu vitória, meus irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Não importa, meu irmão, minha irmã. Seja fiel ao senhor. Amém? Deus, ele vai ser contigo todos os momentos da tua vida. Amém, irmãos? Quem entendeu, diga amém, Jesus. Que Deus te abençoe nessa noite. Aleluia, Jesus. Que Deus possa te ajudar a entender, aleluia. A vontade de Deus na sua vida. Amém? Irmãos, não precisa passar muitas vezes. Mas quando é necessário, passa dando glória a Deus. Amém? Glorificando ao senhor. Aleluia. A minha esposa falou que a médica chegou, ela chegou, ficou apavorada. A médica chegou e disse assim, não, ele vai morrer. Ela não falou isso direito. A médica chegou, ela disse, depois ela disse pra mim que eu fiz, depois que fiz a cirurgia. Ela disse, aquela médica disse assim, que você ia morrer, você não ia ter vida. Eu disse, tu não deu um glória a Deus, mulher? Porque não deu um glória a Deus, aleluia. Morreu, já morri faz trinta e poucos anos. Agora estou novo em folha diante do senhor. Amém? E aquele dia, irmãos, é pra ficar sessenta dias de repouso. Aquele dia que eu desci pra reunião, o senhor disse, eu vou te dar vitória. Daquele dia em diante, fiquei sã pra glória de Deus. Amém? Eu tomo medicamento que a medicina ordena. Mas eu estou sã, meus irmãos. Amém? Parece que não deu nada na minha vida. Amém, irmã Zalúia? Louvado seja Deus. Por isso, amados irmãos, tudo é pra glória de Deus nosso Pai. Amém?